Empresas interessadas em receber apoio para criar e fabricar produtos específicos para modalidades paralímpicas podem participar de uma chamada pública. A ideia é promover ainda mais a inclusão social com tecnologia totalmente brasileira. Em uma pista de atletismo de Brasília, Ari Osvaldo desafia os próprios limites físicos em cima de uma cadeira de rodas que funciona, com uma extensão do corpo dele. Nada que o impeça de treinar cerca de três horas por dia. Tanta persistência já rendeu resultados nos pódios. Ari Osvaldo é bicampeão pan-americano e neste ano, em Londres, participou da segunda para-olimpíada da vida dele. Lá conquistou o quarto lugar entre os melhores do mundo. Um segundo e meio o separou do vencedor da prova e do recorde mundial da categoria, corrida em cadeira de rodas. Ari Osvaldo acredita que a culpa é do equipamento dele. A tecnologia que a gente tem no Brasil, hoje em dia, até hoje não chegou a fazer uma cadeira de alto rendimento. E é isso que o governo está querendo mudar e eu creio que vai conseguir, investindo em tecnologia. E isso aí vai vir a somar muito para a gente que faz esporte para o limpo. Neste ano, nas Paralimpíadas de Londres, o Brasil conquistou o sétimo lugar. Para 2016, o governo federal quer superar a marca de 43 medalhas. Para isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem apoiado iniciativas de empresas brasileiras que desenvolvem produtos com tecnologia nacional específicos para para-atletas. Até o dia 4 de fevereiro, está aberta uma chamada pública da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, para receber propostas de financiamento. Serão 20 milhões de reais investidos a fundo perdido nos projetos eleitos. Ou seja, o recurso não precisa ser reembolsado, devolvido à União. A empresa tem que ser legalmente registrada, a empresa já tem que ter um histórico de atividades, ela não pode ser formada para recorrer a esse recurso. Os projetos e as empresas têm 24 meses para desenvolver esses projetos e efetivamente apresentar os resultados. Todos os detalhes e a lista completa dos esportes que podem ser contemplados estão no site da FINEP. Então, vamos lá.